Carteiro Paulo O dia a começar, os pássaros a cantar, o Paulo sabe bem ser feliz Todos vão conhecer a carinha vermelha, os seus amigos aceram quando ele vai a passar E ninguém consegue adivinhar se vai bater Tocar e deixar as encomendas Carteiro Paulo, Carteiro Paulo, Carteiro Paulo e o seu gato fez o dano O dia a começar, os pássaros a cantar, o Paulo sabe bem ser feliz E espalha a alegria por toda a gente